Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos conhecer a programação do Festival de Cinema Varilux. Tem ainda as dicas de leitura de Luiz Dildomício. Certo, Newton. Temos mais algumas coisas muito legais como reportagens sobre a Casa Peirô e sobre a exposição Viventes de Marianne Starostar. E começamos com música, sim, música do Adriano Trindade, que se apresenta amanhã no projeto Sons da Cidade, música com o Adriano. Na vida temos que também saber driblar. Vacilação não teve, amanhã não rolou. Tu mesmo sabe que ajoelhou, tem que rezar. Escapuliu, não resistiu, perdeu na ginga. Na vida temos que também saber driblar. Vacilação não teve, amanhã não rolou. Tu mesmo sabe que ajoelhou, tem que rezar. É cobertor curto, se puxar lá embaixo Na cabeça não tem o que fazer Se ficar maluca, aí sai de baixo Roda a baiana pra valer Vai com molejo, cada um no próprio estilo Tem samba rock, tem swing, tem sambão Malemolência é a arte do negócio Fica tranquilo, fala aqui com a minha mão É cobertor curto, se puxar lá embaixo Na cabeça não tem o que fazer Se ficar maluca, aí sai de baixo Roda a baiana pra valer Tira do um beba Tira do um beba Vai com molejo cada um no próprio estilo Tem samba, rock, tem swing, tem sambão Malemolência é a arte do negócio Fica tranquilo, fala aqui com a minha mão É cobertor curto se puxar lá embaixo Na cabeça não tem o que fazer Se ficar maluca, aí sai de baixo Roda a baiana pra valer E roda a baiana pra valer Roda a baiana pra valer Valeu Adriano e daqui a pouco a gente conversa com Adriano Trindade sobre o show do projeto Sons da Cidade Que acontece amanhã no Teatro Renascença E agora tem as dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil Da rádio FM Cultura Dio e hoje você começa falando de um livro de poesia Poesia Poesia, Newton Tempo de voltar da Mariana Ianelli Livro da Editorária do Tempo aqui de Porto Alegre Esse é o oitavo livro de poesias da autora paulistana E o tema central desse livro é a memória Mas a gente encontra aí também Algumas viagens que a autora fez E acabou criando poesias a partir dessas viagens Também na edição do livro a gente vai mostrar aí A gente vê algumas fotografias aí no interior de Minas Gerais Que serviram de apoio para a criação de algumas dessas poesias Gil, da poesia para prosa Adriana Sidor, Toda prosa Livro da Travessa dos Editores Essa autora curitibana é muito conhecida pelo seu blog Mil Compassos Inclusive o livro é composto por crônicas que foram retiradas desse blog Ela fala, são textos leves, envolventes Fala de amor, de perda, de cotidiano E também de situações bem inusitadas Na orelha aqui tem uma foto da Adriana Uma foto da autora Inclusive foi diretora de rádio lá no Paraná Tem uma ligação com o rádio E o interessante também desse livro, da edição desse livro É que os editores pegaram poemas da Adriana Também alguns desenhos E colocaram um facsímile Então a gente pode ver a letra da autora ali E isso dá um toque especial, até aconchegante Assim a gente pegar um livro que tem a letra do escritor E Newton, olha a Adriana É um dos destaques deste sábado Do Tons e Letras na FM Cultura A partir das 11 da manhã Ela vai nos falar um pouquinho mais sobre esse livro E também sobre a sua trajetória Legal Gil Lembrando então isso O programa Tons e Letras Sempre aos sábados, 11 horas da manhã Na rádio FM Cultura, 107,7 Muito obrigado pela tua participação hoje aqui no programa Até mais Certo, agora vamos falar um pouco sobre fotografia Está em cartaz, na usina do gasômetro A mostra Viventes O trabalho de Mária Estarosta Apresenta testemunhos de sobreviventes do holocausto Que vieram para o Brasil São relatos e imagens que resgatam a memória De quem conseguiu escapar do regime nazista Na segunda guerra Que exterminou milhões de judeus O trabalho começou fotográfico Mas logo se expandiu para outras linguagens Eu comecei primeiro a fotografar Tem um texto ali que eu escrevi Eu comecei com o senhor Alexander Lacks E eu comecei a ir várias vezes na casa dele E a ficar íntima assim De ele estar me esperando De liberar a garagem para eu ir lá Passar a ser uma pessoa da casa Cada vez a gente experimentava um tipo de fotos diferentes E aí eu fui aprendendo muito com eles também Lendo os livros Que muitos deles têm livros publicados Pesquisando e visitando E procurando onde eles estão E fazendo o registro Quando foi oferecido esse espaço Para fazer a exposição Aqui na usina do gasômetro Eu achei muito adequado Porque essa instalação industrial Que é também um pouco opressora Ela contribuiu muito para o clima Que a gente queria Para poder contar essa narrativa Que acontece nos sete corredores aqui A ideia nasceu há três anos Quando o artista decidiu fazer um inventário Dos sobreviventes do Holocausto no país Foram 30 encontros entre São Paulo Rio de Janeiro e Porto Alegre A gente vai encontrar Desde uma pessoa que é bem assim Lúcida E que está disposta a contar Até aqueles que eu ligo E que falam que não E desligam o telefone na minha cara Não estão afim Até alguns que eu marco Tem uma senhora Que eu já marquei duas vezes em São Paulo Que eu moro no Rio de Janeiro E eu fui a São Paulo E quando chega lá na frente Ela não quer fazer Ela disse que não marcou Então eles se confundem um pouco Porque além de eles estarem Com uma idade avançada Eles têm uma história De um trauma absurdo Então não é um envelhecimento normal É um envelhecimento de alguém Que passou pelo campo de concentração Essa arte de cunho político É muito importante Que ela reative essas questões Não com a intenção de renovar Rancores e ódios Que não é o caso Mas que a gente fique muito atento Para que processos políticos Que levem para a intolerância Para a falta de diálogo E algo muito propício Para a gente discutir agora no Brasil Que a gente tome muito cuidado Para que esses processos Não tragam retrocesso O que a arte faz de bom É suscitar perguntas Então não entrega as coisas já prontas Não estão fechadas Não estão com um único sentido Por isso que essa exposição Tem tantas coisas diferentes Ela é uma colagem Ela tem toda uma paisagem sonora Tem depoimentos Tem eles cantando música Que foram compostas No campo de concentração Até você vai passeando pelos corredores O primeiro corredor Por exemplo Que é o mar Eu fiz questão de botar Que era de um outro trabalho meu E eu acho que A ideia de eles estarem chegando no Brasil Todos vieram de navio Então tem desde esses elementos De vídeo De áudio Até as fotos em si O Instalação Cultura Faz um breve intervalo E no próximo bloco Vamos conhecer detalhes Do Festival Varilux De cinema francês Tem ainda uma reportagem Sobre as atividades culturais Da Casa Peirot E mais som ao vivo Aqui no estúdio Com Adriano Trindade Começa a quinta-feira Em Porto Alegre A sétima edição Do Festival Varilux De cinema francês E a programação do festival Sobre esta programação Eu converso agora com Patrice Pouck Ele que é diretor Da Aliança Francesa De Porto Alegre Tudo bem Patrice? Tudo bem Um festival que chega A sua sétima edição E fazendo Trazendo para a gente Essa possibilidade De conhecer Os novos filmes Super recentes Da produção francesa São 15 filmes recentes E um também Um clássico Do festival Do cinema francês Que tem 50 anos Esse é um nome infame Mas a maior parte Da programação São 15 filmes Do ano 2015 15 filmes 14 filmes E um anime É verdade E quais são os destaques Da programação deste ano? Tudo Tudo é bom Acho que o relevante É cada vez mais No cinema francês A importância Das cineastas Das diretoras Emmanuel Berco Que é atriz No Meio Rei E também diretora Ela ganhou o prêmio A Palme d'Or em Cannes A diretora também Mai Wayne Com o mesmo filme Meio Rei Catherine Fraud Que é atriz Da Marguerite Que estamos vendo Justamente Meu Rei Nesse momento De Mai Wayne Que é uma diretora Que está bombando Na França Com a polícia Uns anos atrás Agora com o Meio Rei E que tem como Protagonista central Emmanuel Berco Que é a mesma diretora Então eu acho Que as protagonistas São as mulheres Que bacana Interessante pensar também Que essa programação É uma programação Nacional Então são filmes Que no circuito nacional Dificilmente são vistos Esses filmes franceses Então é uma grande oportunidade Nesse sentido também De ver esses filmes É verdade Esse festival De Varilux E também De Bonfim Que é uma produtora E são 50 cidades Das quais 5 São aqui no Rio Grande do Sul Temos Porto Alegre Com 3 cinemas O Itaú Espaço de Cinema O Valig E o Guion Estamos voltando Na Cidade Baixa Mas também tem Pelotas Santa Maria Novo Hamburgo E Rio Grande Então é nacional Mas também Bem gaúcho também A partir desses títulos De que maneira A gente pode pensar Um panorama Do cinema francês hoje? O que está sendo produzido? Como sempre O cinema francês Adora contar histórias Então sempre Você vai ter Eficialmente Esse coquetel Talvez para algumas pessoas Um cinema um pouco bavard Que fala muito Mas muitas histórias Um pouco menos Mainstream Que nos Estados Unidos Gostamos muito Eficialmente De histórias de amor De histórias também De casais O forte também No cinema francês É o anime Temos esse magnífico anime Que se chama Abril Abril Um mundo magnifique Que é um relato Do cartunista Tardy E que também Realmente Também um forte Hoje em dia Uma marca de fábrica Francesa Que são os animais Bem diferenciados Do Pixar Do Walt Disney Muito mais Digamos Caseiro Um pouco mais Poético Que vai Digamos Com um ritmo Mais lento Que deixa Mais parte Mais a poesia Talvez Às vezes Está muito A ver com A Europa do Leste Com esses animais Que se faziam Na Europa do Leste Nos anos anteriores Patrícia Muito obrigado Pela tua participação Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que o sétimo Festival Varilux De cinema francês Acontece do dia 9 Até o dia 22 de junho Em várias cidades Aqui do Rio Grande do Sul E informações Então no site variluxcinefrances.com Domício Certo Bom, agora Vamos mostrar Para que você conheça A Casa Peirô Uma iniciativa De artistas E educadores Que tem diversas Atividades abertas Ao público No bairro Menino Deus Aqui em Porto Alegre Apostando na integração De vários ramos artísticos A Casa Peirô É um novo espaço cultural Funcionando Há quatro meses Tem apresentado Ao público Mostras de cinema Oficinas regulares De teatro e roteiro E atividades artísticas A Casa Peirô Pretende Integrar Diversas linguagens Nós aqui temos pessoas Artistas Educadores Envolvidos Com diversas plataformas De expressão Desde as artes visuais Passando pelo teatro Pelo cinema Pela fotografia Bem especificamente E ainda Também Continua com esse campo Aberto Para receber Outras áreas No caso A proposta Da Casa Peirô É reunir Uma série Dessas linguagens E transformar O espaço de arte Num espaço Um pouco mais múltiplo A Casa Apresenta Até o dia 10 de junho A coletiva De nove artistas Dias de guerra Noites de amor Que marca A inauguração Da sala Batizada Como Sala Negalu Símbolo Da contracultura E da boemia De Porto Alegre Negalu É uma figura Da transgressão Porto Alegrense Que morava Residia Muito próximo Da Casa Peirô Na rua do lado Então A gente resolveu Fazer Essa homenagem Singela Porque a gente acredita Que esses nomes Eles tem que voltar E estar sempre presente De forma que consigam ainda Interagir com o real Interagir com o imaginário local Reunir Vídeo, fotografia Desenho Livro de artista Sem uma curadoria prévia Assim Mas com uma curadoria coletiva Onde todos os artistas Participaram do processo Da montagem A questão dos afetos Das redes Das conexões Então Eu trouxe dois livros de artista Que trabalham exatamente isso São conexões híbridas Que trazem Aproximam diferenças Aproximam Universos Mundos como a exposição Acho que cada artista Da exposição Trabalha Na sua linguagem De uma maneira bem misturada Através dessas linguagens E paralelamente A essas linguagens De discussão política Social Filosófica Então é um espaço Que pretende Cruzar Diversas formas De Diversos debates Os trabalhos todos Falam especificamente Sobre amor Sobre guerra Sobre narrativas pessoais Sobre tensões amorosas E eu acho que isso Tem muito a ver Com a própria vida Com o estilo de vida Que a Negalu Levava Com a forma de vida Com que ela Construiu Si mesma Acontece amanhã No Teatro Renascença A edição de junho Do projeto Sons da Cidade E os convidados Dessa edição São os músicos Cigano E Adriano Trindade Adriano Que está aqui conosco Tudo bem Adriano? Tudo bom Domício Bom, esse projeto Que serve para mostrar O que está sendo produzido Que está circulando Aqui pela cidade de Porto Alegre Mas no teu caso É essa musicalidade Que é produzida aqui Por ti Está circulando Pelo mundo todo É, já Cara Primeira vez que eu vim Aqui na estação Foi em 2013 E a primeira vez Que eu saí do Brasil Para fazer as turnês Foi em 2005 Então já se vão 11 anos E é muito legal Mais uma vez aqui Não sei quantas vezes Eu vim Mas é muito bom Várias Isso é muito legal Muito bom Muito legal Porque a gente pode Acompanhar também O teu trabalho E ele Correndo no tempo E inclusive Ali no primeiro bloco Estava mostrando Um som Que tem uma batida De violão Super jazz E eu fiquei curioso Para saber Como é que é Esse teu processo De composição Letra Música Enfim Eu fui De 2003 Para cá Eu aprendi Um monte de coisa Acho que fui Evoluindo E o processo Da elevada jazz Justamente culminou De 2011 Para cá Porque antes Eu tocava Com uma banda Em Londres Muito vigorosa Com um naipe de sopro Tocando realmente Muito samba rock Música brasileira De 2011 Para cá Quando eu mudei de banda Comecei a tocar Com os músicos tchecos E eles são realmente Músicos Do jazz Eu comecei a aprender Muito do jazz E muitas divisões Que eu poderia Imprimir na minha música Aí até mudei O meu método Um pouco Mudei não Eu ampliei O meu horizonte De composição E comecei a colocar Muitas coisas De jazz Que me ajudou muito Para fazer sambas Como esse Que eu fiz No bloco anterior Bom Nesse show Que tu faz Aqui em Porto Alegre Já tem coisas Que tu está preparando Para um próximo disco Quais são as coisas Que entram nesse show Nesse repertório Então Amanhã Vão ser apenas Duas canções Do disco anterior E do DVD anterior E as outras canções São tudo músicas novas Tem o Lá no Bazar Com o Tonho Croco Tem Um mais um Já é a multidão Com o Sérgio Olorosa Tem o Swing de Mulato Com o Rafael Fernandes E outras coisas Sozinho E eu vou estar acompanhado Do Pedrinho Figueiredo Que é o mestre Educaciono Miranda Então vai dar Para a gente colocar Essa Veia Jás Com bastante ênfase Amanhã E também são Duas gerações Do palco Tu trazendo Essa pegada Mais contemporânea Do samba E está lá Para mim O Cigano Pois é Vai ser muito legal Encontrar o Cigano Ver ele tocar Assistir de camarote Porque Quando eu era criança Ele já era O rei da noite Ele já era O rei dos bares Aqui Eu via ele Milhões de vezes Na televisão E eu estava Sempre aprendendo A tocar violão E agora fazer Um show Um evento Junto com ele Para mim vai ser Muito legal Bem feliz De estar com ele amanhã Quando tu falou De algumas parcerias De composição No show Tem algumas participações Desses parceiros E de outras pessoas Tem o Pita Eduardo Pita Vai cantar comigo amanhã Tem a Nani Medeiros Tem a Lini Preus E a Malu Do Samba e Amor Então são quatro artistas Que são amigos E que vai ser muito gostoso Dividir o palco com eles Inclusive a música Que eu vou interpretar Com o Pita Que se chama Quando eu ouvi Bedeu Uma homenagem Que a gente faz Ao Bedeu E também ao grupo Pagode do Dorinho É composição minha Dele do Alexandre Poeta Então a gente vai cantar Essa música Amanhã Alexandre A gente estava falando Dessas tuas andanças Pelo mundo Já tem uma nova turnê Preparada por aí É dia 1º de julho Eu começo a turnê nova Que vai passar por 22 países É Bósnia Na verdade Se eu falar todos os países aqui Eu vou tomar muito tempo Mas em geral É a região Balca Que vai ter Bósnia Sérvia E Macedônia Países desconhecidos Mas que também tem Uma música Uma musicalidade muito forte Eles amam a música brasileira Como no Kosovo Na Macedônia Na Croácia A República Tcheca Também está na turnê Que já é o carro-chefe Desde 2011 E vou voltar A Lituânia A Letônia e Estônia Que o ano passado eu fiz Foi bem bacana Então acho que vai ser Interessante de novo Bom, então quem não foi Nesse show Vai demorar bastante tempo Para que tu volte Fazer algum show De novo a Porto Alegre É, daí eu volto em novembro Para Porto Alegre E aí fico novembro e dezembro Aqui Atuando Mas esse ano também gravo Um disco novo E um DVD novo Também um projeto com eles Mas assim A maneira que nós vivemos Hoje em dia Possibilita A gente estar em qualquer lugar Do mundo E fazer com que a nossa música Chegue muito rápido No ouvido E na visão De qualquer pessoa Então acho que É muito legal Produzir Gravar o material E rapidamente Isso está aqui no Brasil Ou então está lá no Japão Na China Na Honduras Tanto faz Na verdade a gente faz mesmo É por isso A gente não consegue Estar fisicamente Fazendo um show A gente leva esse material Direto para a pessoa Pela internet Bom, então fisicamente Quem quiser curtir Adriano Trindade De sons da cidade Amanhã a partir das 20 horas Do Teatro Renascença Também com o show Do Cigano Lembrando que a entrada É franca Troca por um alimento Não perecível Isso né Isso Como é o Cigano Toca às 8 Eu toco às 9 E uma hora antes A partir das 7 horas As pessoas já podem Pegar essa senha Que é o ingresso de entrada Para o show Para os shows né Porque são dois shows Dois shows Muito bem Obrigado Adriano Trindade Obrigado Obrigado Nilton Pela participação Aqui tem Festival Varilux Começando essa semana Festival Varilux de cinema E o Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente se vê ao vivo Amanhã A partir das 1h20 da tarde Com reprise Sempre às 8 horas da noite Adriano Trindade Para encerrar Merece Faça-me o favor Diga a real Porque eu mereço É claro que eu mereço Faça-me o sinal Não existe mal Não existe mal Eu entendo Eu entendo Faça-me o favor Diga a real Que eu mereço Mas é claro que eu mereço Faça-me um sinal Não existe mal O que eu entendo É como o Eduardo Pita sempre diz A vida é uma só Ninguém tem duas chances Deve ser agora Se é o momento Que impera em meu peito Seja como for É A gente merece A gente merece Ouvir o chat do Baker Bem alto De madrugada A gente merece Jantar A luz de velas No mistério Em Mônaco A gente merece Subir nos sete meses Sem falar pra ninguém Onde foi A gente merece Viver a vida assim Porque a gente merece A gente merece Ouvir o chat do Baker Bem alto Na madrugada A gente merece Jantar A luz de velas No mistério Em Mônaco A gente merece Subir nos sete meses Sem falar pra ninguém Onde foi A gente merece Viver a nossa vida assim Porque a gente merece Viver a nossa vida Parajo Peppa Sarap Peppa Senton Dara Sô Deler Onde é Peppa Kita